Pessoal, bom dia! Um abraço pra você que está sempre nos prestigiando. Olha, hoje eu estou aqui num ponto de Rio Bonito que eu nunca imaginei encontrar, cara. Na sua cabeça você já tem, né? Estou aqui numa parreira de uvas, centro da cidade, que é a casa do meu amigo Flaviano Marins, grande parceiro de trilha, de esporte aqui na nossa cidade, de Rio Bonito. E olha que coisa bacana que tem por aqui, gente. Olha, olha, olha isso aqui. Olha só que bacana, estou aqui visitando aqui a parreira dele. Aqui é bem legal porque é em cima da piscina, cara. O cara fica aqui no conforto e já estica a mão. Bota a rede aqui e só fica olhando para cima. E já estica a mão aqui, olha que legal aqui as uvas. É muito, muito interessante isso aqui. Flaviano, fala para a gente, cara, como é que é isso? Como é que você inventou esse negócio aí? Parabéns, cara! É muito bom dia para todos aí. Consegui trazer a Flávia aqui cedinho, aqui antes da trilha dele aqui, mas vamos lá. Rapaz, meu pai sempre cuidou, gostou de uva, né? E eu conseguia botar uma muda, cortei o pé dele, botei uma muda mais para cá. E esse pé meu tem uns 16 anos. Às vezes as pessoas têm parreira de uva em casa e não dá. Mas tem que saber, Flávia, agora tem que saber, pô, na data certa. Pô, na data certa, dá. E eu colo mais de 150 caixas, acho, 200 caixas por ano, né? Estou mostrando a Flávia aqui, vocês podem ver, olha. É muito, já colhi lá embaixo, vou fazer um suquinho para ele daqui a pouco aí. O suco é o melhor de todos. E tem 16 anos essa parreira aí. E sempre dá, todo ano, uma vez por ano, mas é a coisa mais linda. O Flávia vai filmar um bocado aí, vocês vão ver que é muito legal, muito interessante. Você tem uma parreira de uva em casa também. Demora uns 5 anos para dar, mas vale a pena. 5 anos mais ou menos. É, uns 5 a 6 anos. Para começar a frutificar. Para começar a dar. Dá uns caixinhos antes, mas não é nada. E lá no pé onde começa a coisa a acontecer? Você coloca algum tipo de produto? No começo é bom ter um lugarzinho mais fresquinho, mais úmido. Depois pode largar. Pode largar. Mas aí coloca algum tipo de preparo no solo? Coloca nada. 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 O nosso clima aqui é excelente para isso. É mesmo? Excelente. Quase ninguém sabe disso aí. Tenho certeza que poucas pessoas, às vezes, tem parreira de uva em casa e quase não dá. Mas se quiser ajuda a mim aí, tu faz ordem. Aí, pessoal. E aí o mais interessante que o Flaviano está dizendo para mim aqui é que já tem alguns amigos nossos aí de Rio Bonito que tem parreira em casa e ele vai lá dar um trato. Tem o Renan, tem o Dezinho, tem o Aissa. Cara, que coisa bacana. Bem impressionante. Vamos olhar mais um pouquinho. Vamos lá. Aqui é a parte, a parreira específica. Parreira, gente. É, parreira. Porque tem um pessoal, Flaviano, que acha que parreira é o nome da... Da, 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 da... Da uva mesmo. Da uva, né? Não. Parreira, gente, é a estrutura que é montada. É, pergolado. No caso, eu fiz o pergolado aqui e joguei ela por cima. Que é isso aqui, essa estrutura de madeira que está aqui para poder... Eu não sei se é arbusto, como é que é exatamente, se especifica a planta que dá a uva, né? O videira, né? Como chamam. Então, parreira é essa estrutura, né? Eu, você sabe que eu até um tempinho, eu pensava que parreira era o nome do arbusto que dava... Um dia o papai falou comigo, não, rapaz, parreira é a estrutura que a gente faz. É a estrutura. No caso meu, eu fiz um pergolado e fui puxando. Aonde eu puxar, ela vai. Papai ainda falou comigo, a parreira pode ser de chuchu, pode ser de uva, né? Claro, exatamente. Porque o chuchu também tem uma pegada parecida, né? Então, tá aqui, pessoal. Olha, a... Aqui, Flaviano. A planta tá aqui. Aonde deixar, ela vem. Olha lá, Flaviano mostrando pra gente aqui o... Tem uma uvinha ali. Agora vamos fazer uma coisa diferente, você vai ali, vai cortar um... Eu mesmo. Vai fazer uma colheita aqui, vamos lá, galera. É, ali, ó. Pode cortar esse grandão aqui pra galera ver, ó. Vou tirar a cola aqui. Pra ver se eu consigo filmar aqui, Flaviano. Joga pra cá, vem você aqui, vai no meu lugar e deixa eu ficar aqui. Vamos lá, pessoal, vamos acompanhar como é que vai ser a minha colheita aqui. Esse aqui, hein? Aqui, ó. Primeira vez na vida, lá, ó. Primeira vez na vida, né? Essezinho aqui, Flaviano? É, vai lá, em cima lá e não cai. Isso. Aí, garoto, mostra pra galera aí o tamanho. Aqui, pessoal, olha. Olha que coisa linda. Olha aqui. Flaviano tava até falando do negocinho aqui em cima, né, Flaviano? Mas, ó, é natural. Essa poeirinha que tem na uva, né? Eu pensava que era alguma coisa... Você veio no mercado, né? É, que veio no mercado. Pensava que era alguma coisa... Vamos lá, que de manhã cedo você é bom demais. Maravilha, hein? Sensacional, pessoal. Flaviano, parabéns, cara. Valeu. Um abraço aí pra todos aí. Minha gente, eu tô até falando com o Flaviano aqui, nessa pegada do nosso turismo. Aqui, ó. Flávio, tá com pressa, mas eu queria mostrar mais alguma coisa da minha área aqui, que é que eu moro no centro, mas Flávio nem imaginava que tinha isso tudo aqui em cima aqui, né? A gente passa aqui na frente da casa de Flaviano, penso que ele mora somente dentro do cimento aqui. É. Segura aqui pra mim, Antônio. É isso aqui. A gente passa aqui na frente da casa de Flaviano, centro de Rio Bonito aqui. Aqui é Cisernando? Pinto Coelho Júnior. Pinto Coelho Júnior, né? Pinto Coelho Júnior, centro de Rio Bonito. É demais. E assim, gente, ninguém imagina que tem uma riqueza tão grande dessa aqui, né? E se você tem aí uma... Parreira, uma videira. Uma videira, né? E não consegue frutificar, conversa com o Flaviano, chama ele aí no Facebook aí, e ele vai te dar uma dica, porque a dele aqui é sensacional. Eu, assim, nunca tinha visto pessoalmente um... Já vi, assim... Só tem nas trilhas não, hein? Tem gente que... Já me perguntaram já aqui, mas não tem não. Flaviano faz trilha pra caramba, corre, é um dos atletas de ponta do nosso município, e aí ele, de vez em quando, posta a foto lá do moranguinho. Ah, moranguinho tem, moranguinho tem. Aí a galera acha que a uva é igual moranguinho. Moranguinho, jamba, isso tem. Uva é só aqui, gente. Então, quem quiser, quem tiver aí um pé de uva em casa, né? Uma videira e quiser fazer uma... Ah, não tá frutificando, não tá bacana, não tá legal. Com certeza, eu dou uma ajuda aí. Fala com o Flaviano que ele tem imenso prazer em ajudar. E depois me convida pra experimentar, né? Com certeza. Valeu, galera. Um abraço aí. Fala, gente. Agora eu vou degustar ali um suquinho ali que ele disse que vai preparar pra mim. E a galera tá lá me esperando pra trilha, mas eu não vou abrir mão desse suquinho não, cara. Valeu. Valeu, gente. Um abraço aí. Fiquei com Deus. Hoje é 21 de novembro de 2020, né? E eu quero agradecer ao Flaviano aqui a deferência. Ele tá falando comigo há uns três meses. Ó, pintou a uva lá. De três meses não, é mais de dois anos que eu te falo. Eu quero que você vá lá, eu quero que você vá lá um dia, eu quero que você vá lá. E a gente hoje tá aqui vendo essa maravilha da natureza aqui. Muito, 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 muito. Agora, minha gente, é experimentar aqui. Pra subir a trilha. Pra subir a trilha, hein? Hoje eu vou pra trilha alimentada com suco de uva. Aí, que beleza. O que o Flaviano preparou pra gente aqui? Vamos experimentar aqui, né? Momento Ana Maria Braga. Naturalíssimo. Vamos ver como é que tá esse aqui. A nossa aí. Olha a corzinha dele, cara. Olha só. Olha. Vale a pena. Sensacional. Parece até um vinho, não parece? Poxa, muito bom, cara. Muito bom. Flaviano, quero agradecer a oportunidade de fazer essa experimentação aqui. E já tô deixando a ideia pra Flaviano a gente arrumar um jeito de trazer o turista aqui pra ver isso, né? Porque a galera dos grandes centros aí... Ó, ainda tem outras coisas aí. Vou levar até abacaxi aí. O cara tem uma roça aqui, meu irmão. Eu nunca imaginei isso. Muito, muito. Vou fechar as imagens aqui com essa aqui, Flaviano. Porra, essa aí... Aí, galera, aqui. Aqui também atrás de você, ó. Aqui pra lá. Olha aqui, que bacana, ó. É, rapaz, essa aqui, olha. Olha aí, pessoal, que bonito isso aqui, ó. Mais de 30 caixos juntos. Vamos fechar nossas imagens aqui com essa pegada aqui. Valeu, gente. Abraço grande. Natureza respirando e fluindo em Rio Bonito, seja na mata, seja na casa dos nossos amigos aí. É isso. Rio Bonito é um lugar maravilhoso. Vamos em frente. Bom, vamos lá.